Oi meu povo, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal, tô aqui passando vergonha, todo mundo olhando pra minha cara porque eu tô gritando em um idioma que não é o inglês, mas enfim, queria dizer pra vocês que eu estou chegando aqui numa loja que acho que vocês vão amar, é super popular essa loja aqui e os brasileiros amam, ó Ross, partiu Eu já entrei aqui, já coloquei meus óculos, porque sem eles eu não sou nada Enfim, gente, só pra vocês entenderem um pouquinho do que é essa loja, é uma loja que vende de tudo, é o paraíso, literalmente Ai, eu tenho uma dessa, ó, ai, caramba, derrubei Ó, eu tenho uma dessa, eu paguei 7 dólares, deixa eu ver quanto tá aqui Tá 15, aqui tá mais caro Eu paguei 7 dólares na Borda, então, deixa eu pegar, né, daqui que eu derrubei Ó, chinelo da Calvin Klein, caiu aqui, ó, já vamos começar com esse, chinelo da Calvin Klein Tá com a etiqueta vermelha, olha o preço 8,99 Mas enfim, gente, só pra vocês entenderem É uma loja que vende de tudo Roupa, sapato, bolsa, cosméticos E o preço é maravilhoso Eu vou mostrar tudo pra vocês, aproveita e deixa o joinha aí E pra eu saber que vocês gostam desse tipo de conteúdo Se inscreve no canal, porque isso ajuda muito E agora que a gente tá começando, então eu preciso da ajuda de vocês Pra crescer o canal, pra saber que vocês gostam desse tipo de conteúdo E pra eu trazer mais coisas pra vocês, tá bom? Agora partiu Eu já tô chegando nessa parte aqui de exercício Tô precisando de algumas coisas E aí o que que eu faço assim que eu chego nele Porque, gente, é muito corredor de roupa, ó Se vocês forem ver Aí o que que eu faço? Eu vou direto no meu número, ó É separado Então esses azulzinhos é o large, que é o tamanho grande O vermelhinho é o M, que é o meu tamanho Esses cinzas são os S Que é o small, né, o pequeno Pra shorts, meu tamanho é o M Então eu só fico nessa parte vermelha Que aí eu poupo o meu tempo Ao invés de ficar olhando tudo, entendeu? E aí 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 Já estão começando a colocar roupas de inverno Ai, esse texto aqui é tão gostoso Já reconheço de longe Uma delícia usar isso aqui em casa Ó Muito gostosinho Ele é bem macio Vamos ver o preço Ai, aqui tá mais fácil Ó, R$10,99 Gente, mas tem, assim, muita opção Ó, esses assim De lã Acho que é lã isso aqui, né Muita opção Vamos ver o preço desse aqui Dá R$11,99, ó Esse azul Meio rasgado ele Lindo, né Ó, esse aqui Tem a blusinha E o casaquinho Ó o preço Daí que tem os casacos mais Mais grossos, né Ó, jaquetona Gente, olha o preço R$22,99 Olha a grossura da jaqueta Frio você não passa, né amor Ó Esse daqui R$24,99 Coisa boa, viu Ó, esses de pelo Mesmo preço Bem gostoso o tecido Eu tô aqui na parte de calça E aí eu vi que tem uma da Calvin Klein Em algum lugar Aqui, ó É uns achados assim, gente Tem que ir futucando no meio de várias Aí vocês acham uma de marca Ó, essa aqui é da Calvin Klein Olha o preço dela R$13,99 É uma calça de moletom Linda, né E as outras que não são de marca Teoricamente Essa aqui ainda é da Champion Ó, outras que não são de marca Gente, é perfeito assim Qualidade top E ó R$9,99 Deixa eu ver Vamos achar uma mais barata Olha, essa aqui é da Disney Do 101 Dálmatas Vamos ver quanto tá essa da Disney R$13,99 Ó, R$8,99 Uma calça de moletom Ó, grossa, viu Bonita Gostei dessa Eu gostei da mais barata R$9,99 Louquinho do dia Agora de máscara Porque agora tá começando a encher de gente Antes tava vazio Mas agora tem bastante gente chegando Vamos lá na parte de cosméticos O que vocês acham? Ali do outro lado, ó Vamos lá Tô aqui na parte de cosméticos já E uma coisa que tá diferente Eles tão colocando tudo Os produtinhos mais fáceis de roubar Dentro dessas caixinhas Antes ficava solto Só que às vezes você via Tipo assim, um kit de três coisas Por exemplo, só tinha um Então tipo, a galera roubava Aqui também roubam, gente E ó Mas mesmo assim o preço continua mara, ó Tem coisas da Pix Que é uma marca muito boa Esse botlan aqui tá R$2,99 Ó Tem gloss Vamos ver se eu não vou derrubar Ó Vem dois gloss Por R$7 A paleta aqui deles também Da Pix R$6,99 Enfim, gente Isso é um monte De coisa E aí tem esse outro lado aqui Tem uma infinidade de escovinho De rosto pra lavar o rosto Tá vendo? E aí tem todos os preços também Ó R$4,99 Ah, esse aqui Vamos ver o preço R$5,99 Não sei se vocês já viram Isso aqui Que é um sugador de poros Ó, ele vem com esses três Tamanhos de De Eu posso chamar De borrachinha Que você põe aqui na frente Você pode trocar E aí ele suga E aí ele suga os poros Do seu rosto É muito bom Eu tenho um desse Inclusive Vamos ver o preço R$12,99 Agora eu tô aqui na parte De shampoo Condicionador Produtinhos pro cabelo Ih, gente Eu amo essa marca Se vocês não usaram E tiver a oportunidade De usar Usem É muito boa Esse aqui no caso É o condicionador Da Joico Vamos ver o preço R$16,99 Mas olha o tamanho Dá duas mãos minhas Enorme Olha o tubão Gente, sério Isso aqui no Brasil É absurdo de caro Vou deixar aqui na tela O preço desse mesmo produto aqui É aí no Brasil Pra vocês terem uma noção Então aqui tá R$16,99 E tá aí na tela O preço do Brasil Outro que é muito bom É esse aqui Eu nunca esqueço Que eu paguei R$50,00 no Brasil Uma vez Vou mostrar pra vocês me ouvirem E aqui Olha o preço R$5,99 Eu paguei R$50 R$50,00 no Brasil É bem bom, gente Aí aqui tem produtinhos Pro rosto Protetor solar Ó Protetor solar pra criança Da Avena, gente Essa marca aqui é top, ó R$3,99 O Pertone também é pra criança Geralmente as crianças Usam essa marca aqui R$5,99 Baratinho Ó Marca da Avena É muito boa Esse aqui é um Protetor solar também, ó Pra adulto Esse aqui Vamos ver quanto R$5,99 Ó, tem uns produtinhos Aqui da Neutrogena Esse aqui tá Cadê? R$4,99 Eu acho que esse aqui É um shampoo pro rosto Esse aqui é um esfoliante R$4,99 Também Super baratinho Gente, enfim Tem uma infinidade De coisas Olha o tamanho Maior que a minha mão Gente, eu cheguei aqui Na parte de criança Eu não tenho filho Mas eu sei que pode ser Que quem tá me assistindo Tenha e goste de ver Ó Eu tô aqui de 3 Pra 6 meses Olha este casaco Ó É o casaco É a calça, tá? Tá por dentro a calça O tecido Uma delícia E eu vou mostrar o preço Pra vocês Pra vocês surtarem Olha lá, ó R$5,99 Tá bom pra vocês? Olha esse aqui Que eu achei, gente Que graça, ó As coisas estão dentro Desse saco Daí olha o que tem Tem o babador Um sapatinho A bolsa Que é essa de fora Calça Uma touca Um bodezinho E esse outro bode Que é tipo um bode de dormir Sabe? Tudo isso por Vamos ver o preço R$10 Chocada Ó Não dá, gente É muito barato, ó Três bores Esse azul Tem o branco no meio E o cinza Da Carters Por R$6,99 Gente, sério É muito barato Eu fico chove O cartão fica Mentira Exagera Eu amo que aqui Você comece a achar Umas coisas bem aleatórias, ó É tipo uma redinha Pra criança, sabe? Pra você levar nos lugares Quando você viaja Enfim, ó Aí ela dobra assim E aí quando a criança Precisa dormir Você só abre ela Pronto Não vê o preço? Eles são muito práticos Aqui, gente Então vocês vão encontrar Muita coisa Prática Eu não tô achando o preço Ah, tá aqui R$19,99 Ainda estamos em setembro Já tem coisa de Halloween Ó, as almofadinhas Gente, aproveitem Deixem aqui nos comentários Se vocês querem ver Casas decoradas Enfim Posso fazer um vídeo Só disso De coisa de Halloween As cobertinhas Quanto? R$9,99 Coberta do Halloween Tem várias opções Aí tem os de mesa Também, ó Que fofo Almofada R$9,99 Eu vou só dar uma passadinha rápida Aqui na TJ Maxx Gente, do lado Do lado Vou só aproveitar Tchau